Cara, o negócio tá um caos, uma enxurrada de comentários negativos a respeito da nova temporada tão rolando, o painel de revelação da Operação New Blood já conta com mais dislikes do que likes aqui no YouTube, até boicote no novo sistema de assinatura o pessoal já tá tentando mobilizar. Tá uma loucura tudo isso, mas vamos dar uma calmada e conversar hoje a respeito dos balanceamentos chegando com essa nova temporada. Vamos entender um pouquinho melhor os motivos por trás delas e entender se elas podem ou não ser canceladas até o lançamento. Antes de qualquer coisa, dois avisos muito importantes. As recompensas do sistema de previsões do Major de Manchester já estão disponíveis pra serem resgatadas no site pra quem acertou, e o passe de batalha da segunda temporada pode ser resgatado pra quem acertou 14 palpites no mínimo. E o segundo avisa que o Fenrir Elite já tá normalizado, e todo mundo que comprou o pacote no primeiro dia já deve ter recebido os itens normalmente agora dentro do jogo. Recados dados, bora pro vídeo. Como sempre, a Ubisoft soltou um novo quadro de notas dos designers com mais informações e justificativas por trás dos novos balanceamentos. E pra essa segunda temporada eles mexeram em poucas coisas, mas o suficiente pra irritar muita gente. Pra começar, na temporada passada eles fizeram uma nota dizendo que eles não queriam mexer na distribuição das miras a COG por enquanto, o que inclui não adicionar e nem remover mira de nenhum operador por agora. E pra Operação New Blood eles fizeram mais uma nota dizendo que vai ser difícil acostumar a ver o recruta como um novo operador ao invés de um meme da comunidade, mas eles sentem que fizeram a escolha correta com os recrutas e que agora eles possuem uma função bem convincente. Sem contar que eles mencionaram mais uma vez que os recrutas não possuem um gadget especial, mas toda vez que for adicionado um novo gadget secundário isso vai ser um buff direto pra que ele recruta atacante ou defensor também. E a respeito dos gráficos, nada de novo por aqui, a Ashe continua sendo o principal destaque no ataque e o Fenrir o mais banido da defesa, igual da última vez que a gente viu os gráficos. Então pra começar com os balanceamentos iniciais da Operação New Blood, agora a AK-74M do Deimos exclusivamente possui opções de cabos horizontal, vertical e angular. Isso não afeta a AK-74 da Nomad porque a Ubisoft sentiu que o Deimos individualmente precisava desse buffzinho por agora. Eles vão continuar monitorando a situação pra ver se talvez o gadget ou o aponto 44 dele precisam de mudanças também, mas por hora vai ser isso. Na prática eu testei a AK e olha, ficou bem mais gostosinha de jogar com cabo vertical. Até porque 33% a menos de recuo numa arma como a AK é uma mudança muito bem-vinda, né? Outra mudança agora fica no arame farpado. Nessa temporada o fio do arame se torna um pouco mais rígido e agora você recebe dano ao se movimentar pelo arame. No caso, 5 pontos de dano por segundo ao se movimentar. Isso quer dizer que você pode ser eliminado sim pelo arame a partir de agora, e o seu operador fica sangrando e gemendo pra dar um feedback visual e sonoro pros defensores. Sem contar que você ainda consegue tomar mais dano se combarem o arame com o choque do Kaid ou do Bandit. Além disso, se você só entrar no arame sem ficar se mexendo, você não recebe dano, é apenas se você ficar se mexendo dentro ali da área do arame. Os devs comentaram que eles queriam que o arame fosse um gadget mais confiável pros defensores como um último recurso, e que os atacantes vissem ele como um problema e não só com o gadget que tá lá e dane-se e vamos deixar ele vivo. Eu particularmente achei a ideia animal, teve muita gente que não gostou, mas é aquilo, né? Se o arame farpado fosse introduzido hoje, quantas pessoas não diriam que é um gadget secundário quebrado? E agora falando de coisa quebrada, de fato temos o Fenrir. O nosso sueco tá prestes a receber uma série de nerfs incluindo a remoção de uma mina, FNAT, deixando apenas 4 FNATs disponíveis, e um código de ativação a menos com 2 códigos no total. Além do mais, agora as FNATs não são mais blindadas e podem ser destruídas no tiro e facada. E ao perder uma mina ativa, o código de ativação retorna pro Fenrir permitindo ele ativar outra FNAT no lugar daquela que foi destruída, o que garante que você vai conseguir utilizar as 4 FNATs se você souber posicioná-las corretamente. E por fim, o arame farpado foi removido e o bloqueador de observação adicionado no lugar. De acordo com a Ubisoft, o Fenrir era um operador que permitia a galera sair jogando as minas a esmo sem cuidar delas, e com essas mudanças agora você precisa saber posicionar as FNATs melhor se você quiser tirar proveito máximo delas. E tudo isso vai depender se o Fenrir vai conseguir ficar vivo durante o round ou não, e ainda combado com o bloqueador, o Fenrir deve conseguir esconder melhor as minas dos drones. Particularmente eu achei mudanças bem ok, pra ser sincero, o Fenrir tá longe de se tornar uma opção inútil a partir de agora com essas mudanças, vai dar uma balanceada melhor no início da temporada, e isso de você receber o código de ativação novamente é simplesmente maravilhoso. E aqui a gente entra na parte tenebrosa, na parte assombrada de toda essa história. A partir da Operação New Blood, a Solis não poderá mais ativar o Spec.io durante toda a fase de preparação, assim facilitando a marotagem dos drones atacantes como era antes. O tempo de duração do gadget foi reduzido de 20 para 10 segundos, o que faz com que a bateria acabe muito mais rápido, porém recarregue mais rápido também. O alcance foi reduzido de 15 para 12 metros para forçar a Solis a se expor mais, e a granada de impacto foi removida e adicionado o alarme de proximidade no lugar. E por fim, agora a Solis só consegue utilizar o Spec.io se a barrinha estiver cheia, caso ela ainda esteja carregando, você não vai conseguir utilizar o gadget. De acordo com a Ubisoft, a ideia aqui é mexer nos dois pontos, de spot de drone e gestão de recursos com o Spec.io. Então, começando pela remoção do Spec.io na fase de preparação, isso ajuda os atacantes, até porque se você não consegue encontrar a bomba e spotar os defensores, o seu ataque provavelmente falhará. Então, resolvendo isso, eles passam para a parte da gestão. Na visão deles, a Solis tem um kit generoso até demais, e de fato, P90, Ita-12L e Biriba com um gadget como esse é meio demais mesmo. Eles também observaram que os jogadores não usavam toda a carga do Spec.io, e quando eles utilizavam, o tempo para você usar novamente era bastante curto. Agora, isso foi corrigido entre aspas, e a navegação pelo mapa com a Solis deve ficar mais balanceada sem a Biriba, até porque existe a Ita-12L, que é um canhão para fazer ligação, enfim. Eles fecharam lembrando mais uma vez que essa não é a forma final da Solis, e que tem mais mudanças a caminho para ela na terceira temporada, podendo, claro, ser tanto mais nerfs, quanto alguns buffs para equilibrar a situação. E assim, para ser sincero, eu acho que é muito válido todo esse hate que a galera está dando em cima dessas mudanças da Solis, porque essa é a primeira parte das mudanças da Solis, na terceira temporada tem mais alteração no kit dela, e existe sim o mundo que são mais nerfs ainda, e sinceramente, a Kelbisoft passou muito da ponta. Eu, como um cara que joga com a Solis desde a Solar Rage em 2022, eu posso afirmar. Nem o fato de terem removido a Biriba é tão prejudicial, quanto o fato de não poder utilizar o Spec.io sem a carga estar completa. Agora a Solis se torna uma operadora para olhadas rápidas no Spec.io, para pegar Intel rápido, e não mais um fator decisivo para o decorrer das rodadas. O que a Ubisoft está fazendo aqui é o mesmo que eles fizeram com a Nuke no passado, ao criarem uma operadora furtiva e alterarem ela por ser furtiva demais. Aqui com a Solis é a mesma coisa, cara. Uma operadora de Intel que tem uma janela de oportunidade curtíssima para pegar Intel para o time dela. E isso daqui acaba bufando uma série de outros operadores no lugar, como Jacal, Nuke e Blitz, que não vão ter que se preocupar em serem vistas pelas Solis. E principalmente, os escudões. A Ubisoft já removeu as peribas do Lazion na Deadly Omen, e agora removem as das Solis. Fazendo isso, você melhora ainda mais a vida dos escudões atacando que não vão ter que se preocupar em tomar uma biriba na boca. Pô, no último Major, para vocês terem noção, Montanha teve uma taxa de burn rate de 57% e 13% de pick rate. E muito jogo foi definido só por essa presença mínima de 13% desse cara na rodada. Os escudões são uma nova força bizarra que mexeu completamente com o meta. E mesmo com muita gente dizendo que eles estão fortes, a Ubisoft continua bufando eles mais e mais. Eu não entendo o porquê, velho. E o ponto aqui é, a Solis precisava de um nerf, lógico, esse kit dela tava irreal de forte, mas tem muita coisa aqui que não precisava acontecer. Se tivessem bloqueado ela na fase de preparação, alterado a duração do gadget e o alcance já tava perfeito. O fato da biriba também dá até pra entender dependendo da situação, mas juntar tudo isso com o fato de não poder usar o Spec I.O. sem a carga estar completa e saber que tem mais mudanças por vir, pode ser meio cedo pra dizer isso, mas rapaziada, mataram forte a operadora. Mas tipo assim, bem forte mesmo pra ninguém botar defeito. E por fim, na operação New Blood também tivemos reajustes nos valores de alguns operadores. A Thunderbird passa a custar 10 mil de credibilidade ou 240 créditos R6, o preço do SENS baixou pra 15 mil de credibilidade ou 360 créditos R6, e o Fenrir desce para 20 mil de credibilidade ou 480 créditos R6. Mas enfim, essa daqui é somente a minha opinião a respeito desses novos balanceamentos, cada um tem a liberdade pra achar da forma que quiser. Eu vi muita gente inclusive dizendo que gostaram dessas mudanças, e pô, tá tudo bem, cada um tem a sua opinião. Mas eu como um cara que eu conheço o histórico da Ubisoft, isso daqui com a Solis é mudança demais e muita coisa desnecessária de uma só vez pra operadora que não é tão problemática assim quanto o Fenrir é, por exemplo. Mas enfim, tudo isso daqui vai ao ar dia 11 de junho em todas as plataformas com o lançamento da Operação New Blood. Já se inscreve aí se você quiser ficar por dentro de todas as novidades do mundo Rainbow Six, e se Deus quiser, esse ano a gente consegue pegar logo os 400 mil inscritos. Tá difícil, mas eu acho que pode acontecer, viu? Por ora eu vou ficando por aqui, mas muito obrigado de coração pela sua companhia durante todo esse vídeo. Eu espero de coração poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. E até mais galera, fiquem com Deus.